Eu decidi, eu vou no cinema Ai, ele me deu uma pipoca velha Que filme ruim Quem que é Os Incríveis? Mano, é um shopping É um cinema dentro do cinema Olha que enorme! No mapa ele apareceu muito menor Tem muito espaço, olha isso, olha quanto espaço tem Olha nós! Samba! 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 Ae! Representamos! Nossa, bem representada! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori E está o inferno! Meu Deus do céu, é um dos motivos de eu não ter vlogado tanto nessa viagem Muita gente no Brasil está me mandando mensagem Se está tudo bem aqui Saiu no Jornal Nacional ou algum outro jornal Falando que o calor da Coreia está um absurdo 100 anos que não faz esse calor todo Agora está a sensação de 40 graus E a máxima hoje foi de 37 graus Só dá para andar com aquele ventiladorzinho Que todo mundo adora Quando eu apareço com ventilador Vai ter a festinha de despedida da escola No rio Han Só que eu quero saber como vai ser, porque está muito quente Eu não quero saber se a gente vai aguentar ficar no rio Porque não dá, muito calor Então vamos lá A gente nem entrou no parque E já está suando Cadê o seu ventilador? Não tem, eu comprei um leque Você não tem ventilador? Isso que é ruim gente O ventilador é mais uma coisa que você tem que lembrar toda noite de carregar E você tem que ter o power bank Porque ele vai acabar bateria no meio do dia E você tem que lembrar de carregar o power bank E eu já desisti da minha franja Não dá Coloquei ela aqui Toda molhada As meninas do metrô ficam com o bob Só que o delas, eu não sei porque eles não ficam suados A franja delas está lá E a minha não está Parece que eles não suam Ninguém fede e ninguém fica suado É o hashtag inveja Hello A Lai E a Valentina A Valentina é da Ucrânia A gente conheceu ela no metrô A gente adotou ela e também porque ela falou que me conhecia do instagram Fiquei meu deus do céu Onde você estava? Sports Complex Fazendo o que? O que? Todo mundo estava de azul Por que está todo mundo de azul? A gente ficou no café A gente achou a internet E eu fiz uma uma cagada imensa O cara foi eu entregar os negócios Que é da minha professora que eu vou levar para o Brasil Esqueci que aqui não dá beijo no rosto E ele chegou e eu Oi Vídeos vida Vídeos Estou perdendo Música Falaram que ia ter uma rodinha de música BR Agora a Coreia está com uma vibe latina por causa dos espacitos Estou tocando o downtown da Anitta Tem vários lugares Ah, mas estou na balada latina também Eu acho um absurdo toda essa gente usando calça 45 graus As meninas lá tudo de calça Não se usa calça Num calor desse O que quer dizer, está no selfie Estou louca Algunas ruas Ela está filmando a gente! Os caras começaram a filmar a gente, eu não gostei, achei a exposição. Olha a gente ali! A gente é melhor! A gente é melhor, né? Vamos lá! A competição vira as branquelas! Verão na Coreia, vários bichos... Isso quando não é daqueles que ficam perto do seu rosto, enchendo seu saco, sabe? Tudo bom, amigo? Tudo bom? Que dança incrível! Estou sentindo uma raridade, um ventinho, olha aqui! Um ventinho, gente! Temos vento um pouco! Acabou o vento! Acabou o vento! Só um pouco de vento! Por isso que a gente usa isso, não venta! No Rio e não venta! Olha, dá até para açaia voar aí, ó! Açaia voando aí, ó! Um pouquinho! Brasileiro Raiz é aquele que marca sete! São oito horas! Marca as oito, pô! Mas se marcar as oito, vem as novas! Aqui é boa coisa! Já até anoiteceu! Eu quero água, pelo amor de Deus! Já até anoiteceu! Os atrasados do ENEM! Não vai fazer prova, hein? Vamos perto das lojinhas, para lá! Música É o seu aniversário, né? É o seu aniversário! Parabéns! Catorzeninhos! Sou um bebê! É a máquina! Aqui esse andar é um andar de conveniência No segundo andar, que é frango Frango aqui, ó! Quanto é? 16º 16º Ai, que calor! Não tem o ar-condicionado não? Ah, isso que eu tava querendo! Por isso que eu vim aqui! Olha só! Olha lá! Olha que legal! Por isso que a gente fica doente! Chega no ar quente e se mete no ar-condicionado! Gente, eu fico muito suada! Os coreanos suados! Eles não ficam suados! Eu pingando assim, ó! Pingando! Parecia que tava chorando, mas não tava chorando! Ele era suor! E eles ali, ó! Hoje eu vi um coreano suado! Nossa! Coisas raras da Coreia! Coca-Cola do BTS! A gente nunca achou isso! Nem sabia que vendia real! Eu achei que era uma lenda! Eu achava que era uma latinha e vinha aqui! O seu tá do... É o Ryan! É o Ryan! E o seu tem? Não, na minha não tem! Você é o único que tem... Banta... Banta... Uau! Você já viu isso antes ou não? Eu só... Eu... Oh! Vamos cortar caminho pelo lago! É a vídeo cacetada aí, ó! Pronto! Vamos cortar caminho! É pra frente, gente! Pra frente! Olha a gente num parque escuro! Oito da noite não vai ter assalto! E é super seguro! Não dá pra enxergar nada! O perigo é pisar e ter unha de cobra! Pisar e cair e fazer vídeo cacetada! Aê! Prangão! Prangão! Siquinha! Siquinha! Vai, Ana! Não! Cadê a dançarina? Vai lá! Vai! Maravilhosa! Nossa! Nossa! Minha baia! Eu nunca vi você dançando! Vai lá dançar! Vai! 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 Então pega outra aí que eu sei que você dança! Vai que a bateria vai acabar! Ela é chique! Olha! 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 Eu não estava surpresa! Eu não esperava por essa! Tem alguma galera olhando a dança! Todo mundo olha para trás! Parabéns! Olha a vela! Assopra! Olha a minha mão! Está derretendo por causa dessa luz! Assopra a vela! Está muito baixo! Ele comentou nisso! Vai barrar o barraco dos busques! Minhas crianças, aqui ou não... Os meus busques! Ah, Valentina! Gol! Amiga gringa, gente! Vai! Vai, vai, vai! Todo mundo! Opa! Estou quadrando! Grande! Um beijo! Olha, os coreanos estão olhando! Vários pararam aqui para dar uma olhada! Não precisa nem parar! Eles continuam ali! Eu não queria fazer o melhor! Eu vou fazer um baby! Eu vou fazer um baby! Eu vou fazer um baby! Eu vou agora! As migas seitaram com a G! Vocês tem público, galera! Por que vocês estão longe? Por que vocês estão longe? E, S, O E, S, O Toda vez que eu tô no Brasil, sinto muita falta de um lugar como esse, que a gente pode passar a noite e ficar todo mundo junto, no ar livre, sabe? Sério, sinto muita falta mesmo. Porque, sei lá, na minha cidade de São Paulo não dá muito pra fazer isso, só no Parque Birapuera. Só que também não é perto pra todo mundo, não fica grudado com o metrô, sabe? Suas coisas eu sinto muita falta. Ai, Coreia, Coreia, pô! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Esse foi o último vídeo com o pessoal da World Study de julho de 2018. Se você tem interesse em viajar pra Coreia, não se esqueça, que em janeiro de 2019, a gente vai ter um novo grupo. Eu vou colocar aqui na descrição o link do site pra vocês verem pra saber mais informações. E é isso, gente! Se inscreve no canal se você não é inscrito pra saber mais sobre a Coreia do Sul. E também deixa o like. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho